Vamos começar falando o que eu acho que você já sabe. Meu nome é Maurício, eu sou professor e eu acredito em poesia. Está começando mais um Poesia Pra Que? Esse espaço em que a gente analisa juntos poemas, na maioria das vezes de Carlos Drummond de Andrade, e em que descobrimos funções, caminhos, dimensões da poesia nas nossas vidas. Então, vamos lá? O texto de hoje chama-se Fraga e Sombra, e é mais um dos textos que pertence à segunda parte do livro Claro Enigma, a parte Notícias Amorosas. Está aí, Fraga e Sombra, para você. A sombra azul da tarde nos confrange. Baixa severa a luz crepuscular. Um sino toca, e não saber quem tange, é como se este som nascesse do ar. Música breve, noite longa, o alfanje que sono e sonho ceifa devagar, mal se desenha fino, ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas entre céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo, feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Ai, vou confessar para vocês que uma primeira leitura, para mim, também parece difícil. Por mais que eu já tenha lido esse poema várias vezes, tenha muita familiaridade com ele, as palavras que o Drummond escolhe utilizar, a forma como ele desenvolve esse soneto, e aí já tem uma primeira informação, acho que você percebeu, trata-se de um soneto. E nós vamos falar dos aspectos formais, que é normalmente por onde começamos, mas antes eu proponho que a gente dê uma pensada sobre o título, porque aí também podem estar guardadas algumas informações importantes para a gente conseguir entender melhor esse texto. Fraga e sombra. Você sabe o que é fraga? Acho que essa é uma necessidade importante. Fraga é penha, penhasco, rocha. Então eu estou falando da rocha e da sombra, da penumbra, do espectro, da sombra que essa rocha produz na sua relação com o sol. Veja que interessante, a fraga produz a sombra. A sombra não existiria sem a fraga. A fraga é concreta e a sombra é abstrata. Então percebamos que existe aqui uma relação interessante, que a gente pode considerar uma relação de opostos que se complementam, de contrastes que se interpenetram, que são interdependentes, não são só contrastes afastados. Eles têm a ver, fraga e sombra, uma coisa tem a ver com a outra nesse contexto que isso é apresentado aqui. Mas beleza, vamos guardar essa informação que nós vamos precisar dela já já. Vamos falar da forma, vamos falar dos aspectos formais. Então, como eu antecipei, soneto tipo italiano, 4, 4, 3 e 3, essa formatação tradicional do soneto italiano, introduzido na língua portuguesa pelo Ságio Miranda, popularizado pelo Camões e largamente utilizado nos períodos do Renascimento, na Europa, utilizado pelos barrocos, autores barrocos brasileiros, pelos árcades, neoclássicos também, pelos românticos. Enfim, Drummond, poeta do modernismo, está usando um soneto. Legal, você sabe que o soneto, ele tem uma métrica ou decassílaba ou dodecassílaba. Então, os sonetos precisam ter versos com 10 ou com 12 sílabas poéticas. É claro, o cara tem que fazer uma opção. Aqui, eu fiz essa escansão da primeira estrofe para você entender como essa divisão de sílabas poéticas é feita, para mostrar para você que, nesse caso, estamos tratando diversos decassílabos organizados naquela estrofação. Esse é o soneto drummondiano, Fraga e Sombra. E, ainda com relação à forma e, portanto, com recursos expressivos dos quais o poeta lança a mão para produzir o seu texto, eu queria chamar a sua atenção para a quantidade de S's que a gente tem nessa primeira estrofe. Olha, 12 vezes aparece a letrinha S na primeira estrofe. Eu aviso você que isso continua acontecendo ao longo do poema. E, como se não bastasse, também há outras letras, como o X, como o Z, que também me sugerem um som que é parecido com o som do S. Então, ao invés de 12, eu tenho 15 recorrências aqui, só na primeira estrofe, da letra S ou do som do S. Chamamos isso de aliteração. A aliteração com o som do S. Por quê, hein? No que isso contribui para a minha compreensão. Veja como esse som do S, ele tem uma sugestão que pode ser de uma névoa. Pode ser a ideia de um sussurro. Então, esse S, ele contribui, essa repetição constante desse som, contribui para a atmosfera que o poeta quer dar ao poema que ele está produzindo. A rima, confrange, tange, alfange, falange. Eu tenho exemplos aqui de rimas pobres. Por que são rimas pobres? Porque eu tenho palavras da mesma classe que são combinadas na rima, né? Confrange e tange, por exemplo, são conjugações do verbo. Confranger e tanger. Então, eu tenho dois verbos sendo rimados. Isso é rima pobre. Alfange e falange são substantivos. Dois substantivos unidos aí na rima. Outra vez, rima pobre. E eu tenho também rima rica. Crepuscular com ar. Olha aí, crepuscular é advérbio. Ar é adjetivo. Aliás, substantivo, desculpa. Adverbio e substantivo. Devagar, advérbio. E passar, verbo. Então, nesse caso, rima rica. Então, ele usa a rima pobre, usa a rima rica, usa a literação. Olha os recursos que esse cara usa. O esquema de rimas. Há um esquema de rimas comum nos sonetos. A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, C, D, C, D. Ele muda esse esquema aqui neste texto especificamente. Tudo bem, muda? Tudo bem. Ele poderia, inclusive, fazer um soneto em versos brancos. Que não tivessem rima. Tudo bem. Mas veja que é uma quebra da expectativa. Bem na chave de ouro. Chave de ouro são os dois últimos versos de um bom soneto. Que terminam o soneto de uma forma, eu diria, grandiosa. Na qual se resume tudo o que foi falado no texto. O Drummond não termina de uma forma tão grandiosa. Ele, inclusive, parece que de propósito faz essa inversão na rima final. Está vendo? C, D, C, D, E, E. O normal seria D, C, D. Para manter um padrão. Como normalmente acontece em sonetos desse tipo. Então, instinto de existir. Outra mais pura vontade de anular a criatura. Estou entendendo que tem aqui um instinto de existir. Quer dizer, nós estamos falando de vida. De manutenção da vida. E tem uma vontade de anular a criatura. Então, de certa forma, falamos sobre morte. Há aquele mesmo contraste previsto no título. Identificado no título como Frague e Sombra. Eu tenho, de certa forma, um outro contraste aqui. Nesse caso, um contraste entre vida e morte. Interessante a gente perceber isso na chave de ouro. Vamos desenvolver um pouquinho mais essa ideia. Um outro aspecto que acho fundamental da forma desse texto aqui. É um encadeamento. Uma união que existe entre um verso e outro. Olha esse exemplo. O alfanje. O que é alfanje? Alfange é esse facão. Esse tipo de espada oriental. Então, o alfanje que sono e sonho seifa devagar. Você percebe que o que sono e sonho seifa devagar? Ele é a complementação do alfanje. Assim como embaixo. Olha. Falange das nuvens esquecidas de passar. Falange. Ossinhos da mão. Conjunto de ossinhos da mão. Então, a falange das nuvens esquecidas de passar. Ele faz isso várias vezes. Sob o profundo instinto de existir. Mais pura vontade de anular a criatura. Essa é uma característica muito comum no modernismo. A que chamamos enjambemã. Enjambemã é exatamente esse encadeamento. Essa continuidade da ideia de um verso no outro. A ideia não termina completamente ali. E ela precisa ser continuada. Esse é o enjambemã. Olha quanta coisa. Muita coisa da parte formal. Acho que a gente precisa de um resuminho. Vamos resumir. Sobre os aspectos formais. Soneto tipo italiano. Versos decacílabos distribuídos em dois quartetos e dois tercetos. Chave de ouro. Aliteração em S. Ruptura da rima tradicional. Presença do enjambemã. Vocabulário erudito. São aspectos que me parecem significativos deste texto. Para você perceber, inclusive, uma coisa que a gente já tinha comentado. Do quanto o livro Claro Enigma tem essa tendência classicizante. Então nós estamos falando de um livro publicado por um poeta moderno no Brasil. Por um cara que escreveu isso em 1950. Um cara famoso. Um cara já importante. Esse é o sétimo livro do Drummond. Publicado em 1951. É o sétimo livro de poemas dele. Estamos aí lidando com poemas escritos em 49, 50 e 51. Ano da publicação do livro. E ele está usando o soneto e todos esses recursos que eu mostrei para você. Que são recursos extremamente caprichosos do ponto de vista da forma. Recursos conectados com esses ideais de beleza e de formalidade. Acho que isso é importante para a gente entender o texto. Legal. Então vamos olhar para outra coisa. Vamos pensar um pouco na questão do vocabulário. Porque tem umas palavrinhas chatas, né? Com frange, por exemplo. Angustia. Oprime. Crepuscular. Olha como isso é uma informação importante. O crepuscular. Ele se refere ao crepúsculo. Ele se refere à tarde, ao entardecer. Então o eulírico me diz que a sombra azul da tarde nos angustia. Nos oprime. Que ela baixa. Severa. E que tem uma luz crepuscular que baixa severa, né? Essa luz está baixando. A tarde. A sombra azul da tarde. A luz crepuscular está baixando. E aí um sino toca. Nasce um som eu não sei de onde. E por não saber quem tange, quem toca, quem soa aquele sino. É mais difícil de compreendê-lo. De dominá-lo. É como se ele nascesse do ar. Alfange, a gente tinha comentado. Tipo de espada oriental. E falange. Conjunto de ossos dos dedos. Então eu estou entendendo que o cara está oprimido. Está angustiado. A noite está baixando. A luz crepuscular vem. Aparece um som do nada. E uma leitura possível é que esse som seja um poema. Seja obra de arte. Que o cara esteja começando a criar a obra de arte aí. Até que no meio dessa noite longa, né? Essa música breve. Outra referência ao próprio poema. O alfange que sono e sonho ceifa devagar. O que é que ceifa o meu sonho? O que é que ceifa corta o meu sono? O sol. O sol quando ele começa a nascer. Ele vai acabar interrompendo o meu sono. Interrompendo o meu sonho. Então eu posso entender o alfange como sol. Que mal se desenha fino. Ante a falange das nuvens esquecidas de passar. E aí é como se o tempo tivesse parado um pouquinho. O tempo é um aspecto importante desse texto. E eu tenho a impressão dentro dessa ideia. De que talvez ele esteja falando do próprio poema. Da criação de um poema por um poeta. Da criação de uma obra de arte por um artista. Que se a gente olhar para os verbos que ele utiliza. Esses verbos me ajudam a corroborar essa ideia. Eles me ajudam a sugerir o processo de composição de uma obra. Eu estou angustiado. Confrange. Aí eu toco em algo. Eu vou começar a fazer esse processo de transformar aquela minha angústia em algo concreto. Eu passo a desenvolver isso melhor. Eu acho que tanger é mais do que tocar. É tocar com mais profissionalismo. Com mais cuidado. Com mais delicadeza. Algo começa a nascer. E aí eu, como artista, vou ceifar isso que nasceu. Vou cortar, vou melhorar, vou mudar. Isso vai se desenhando. Eu estou desenhando. O poema está se desenhando. Isso se torna capaz de me fazer sentir aquilo que eu transformei em poesia. E aquilo fica calcado, fica ali colocado com força, com pressão na folha de papel. E às vezes eu tenho vontade de rasgar imediatamente depois de ter feito. Eu começo a achar que é tudo muito ruim. Que aquilo não está valendo nada. Mais ou menos como acontece com esses vídeos aqui. Eu tenho que confessar para vocês. Vou fazendo e vou rasgando. Vou fazendo e vou rasgando. Vou fazendo e vou rasgando. Até achar que tem algo digno de ser mochado para você. Então esses verbos me dão um pouquinho essa dica, hein? De que estamos num processo de construção de uma obra de arte. Legal. Vamos pensar no tempo? Então como eu tinha dito, olha, sombra azul da tarde, luz crepuscular. São referências muito claras a tempo. Ao movimento do dia. Noite longa, outra vez. Uma referência muito clara à questão cronológica. Alfange, que eu identifiquei como sol. Que sono e sonho ceifa devagar. Então está amanhecendo. Eu estou entendendo assim. Entardeceu. Veio angústia. Durante a noite longa, uma música breve foi produzida. O sol chegou, me acordou e eu me deparei com aquele texto pronto. Com aquela obra ali no momento em que o tempo pareceu parado para mim. E o espaço? Qual é o espaço aqui? A gente está falando de penha, de rochedo. A gente está falando de fraga e a gente está falando de sombra. A gente está falando desse espetáculo do mundo. E eu escolhi essa imagem aí para que a gente pense sobre esses lugares em que a gente às vezes para, olha e pensa. Meu Deus, que espetáculo do mundo está se realizando na frente dos meus olhos. E nesse espetáculo específico não tem mar. O mar está ausente. E a serra, ainda que ela seja difícil de tocar, ainda que ela não seja tão concreta para mim, porque ela está longe. Ela é uma abstrata serra. Sabe o que isso nos revela? Que ele está falando desse lugar aqui. Minas Gerais. O que tem tudo a ver com o Drummond, certo? Afinal, estamos falando de Minas Gerais, pela boca de um poeta mineiro. A gente tem também toda essa questão da pedra muito significativa, né? Porque tem a ver com a ideia da mineração presente na poesia do Drummond. E aí tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E tantas outras vezes que o signo pedra é apresentado. Isso me faz pensar, é só o Drummond que fala de pedra? Essa relação entre o soneto, o Minas Gerais, o espaço e a referência da natureza, da pedra, a gente encontra em outro cara sim. Parênteses, então, para eu mostrar esse cara. Momentinho, intertextualidade. Olha só, arcadismo brasileiro. Esse cara é o Cláudio Manuel da Costa, que é o arcad brasileiro que escreve sonetos. Conhecido como um dos grandes sonetistas brasileiros. E olha do que ele fala. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Oh, quem cuidara que entre penhas tão duras se criaria uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres, por empresa tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Ah, legal. Então ele está falando de pedra. E você vê que existe uma identificação entre o eu lírico e a pedra. O coração dele é de pedra. Essa natureza de pedra faz com que ele, por mais rigoroso que seja, por mais duro que seja, não consiga resistir ao amor. E ele fala no final, temei pedras, temei penhas, penhascos, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Minas Gerais, total. Soneto, quer dizer, o cara está dialogando também com o Drummond nesse sentido. O Drummond dialoga com ele. Arcadismo, Minas Gerais, os mesmos signos utilizados aí. Acho que é muito interessante se você consegue estabelecer essa relação. Ah, veja que no caso do esquema de rimas, o Cláudio Manuel da Costa não faz como o Drummond. Ele usa ABBA, ABBA, CDC, DCD. Isso explica um pouco um final quase grandioso. Temei penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Isso não acontece no texto do Drummond. No final, ele parece que caminha para baixo, justamente pela transgressão do esquema de rimas que seria mais comum. Beleza? Então, vamos fechar os parênteses aqui e vamos ir em frente no nosso Fraga e Sombra. Olha só. Quem são essas duas figuras que estão colocadas aí? A Sombra Azul da Tarde nos confrange? Confrange a quem? A mim e a você que está me ouvindo? Confrange a todos nós? Quando começa a entardecer, a angústia chega? Isso confrange a todo mundo? Pode ser uma interpretação para esse nós, né? Os dois apenas sentimos o espetáculo do mundo. Eu diria que está com alguém ali, calcamos em nós. Quer dizer, existem duas pessoas ali, uma calcando algo na outra. É disso? Eu acho que essa é uma primeira leitura possível. Estamos falando de dois amantes? Pode ser. E se estivermos falando de dois amantes, de um casal de namorados ali, olhando o espetáculo do mundo, eu entendo esse calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, como uma referência a sexo. Ele está falando, de uma forma sutil e delicada, como normalmente Drummond faz, do ato sexual que está acontecendo nesse momento, nesse cenário, que é o espetáculo do mundo. Essa é uma leitura comum, festejada, deste poema. Eu confesso a vocês que eu prefiro uma outra possibilidade. A ideia de que esses dois, que estão implicados nesta mesma paisagem, nesta mesma situação, são, na verdade, o artista e a obra. E isso torna esse soneto um soneto metalinguístico. Veja, um sino toca, como se esse som nascesse do ar, música breve, criatura. Eu estou entendendo que são referências à obra. Quer dizer, a criatura é a obra. Esse sino que toca é a obra nascendo. Essa música breve é a obra nascendo. Essa é uma possibilidade. Só que as duas possibilidades de leitura, elas me deixam uma questão. Outra, mas pura, vontade de anular a criatura. Por quê? Por que que esses amantes, eles iriam querer se anular? Um anular o outro? Por que o artista ia querer anular a sua obra? Vamos pensar sobre isso. Olha, na leitura 1, a gente entende que sexo e morte, considerando, então, que isso é uma metáfora para o ato sexual, sexo e morte estão conectados. Os eros, que representam o amor, e thanatos, que representam a morte, eles fundem as suas punções no encontro sexual. O que, inclusive, está relacionado com a ideia de la petite mort, que é a forma como a gente se refere àquele momento imediatamente posterior ao orgasmo. Segundo a crença psicanalítica de que, no momento de orgasmo, temos um momento de máxima intensidade vital. E, por isso mesmo, é o momento em que morremos um pouco. Então, essa seria a justificativa da leitura 1. E, da leitura 2, estaria o poeta desejando anular o seu poema como mercadoria? Seria uma própria manifestação de insatisfação do eu lírico e, quem sabe até, do próprio Drummond, com relação às obras que ele tinha escrito antes e que ele, por algum motivo, nesse momento, desejaria anular. Interessante. Isso, inclusive, também dialoga com a ideia de que, às vezes, você faz uma coisa que você adora, às vezes, você faz uma coisa que imediatamente quer anulá-la. Essa relação entre criador e criatura, pense na dimensão que você pode ganhar para falarmos de amor, já que Notícias Amorosas fala sobre amor, o quanto amamos e odiamos, o quanto adoramos e detestamos as nossas próprias crias, as coisas que produzimos nós mesmos. Então, são sentimentos paradoxais que estão relacionados nesse encontro entre criador e criatura. Puxa, que legal! Ah, o título! Vamos voltar para ver se o título nos dá essa dica. Lembra, né? Que fraga e sombra, de alguma forma, rocha e sombra, concreto e o abstrato, poderiam, e eu disse isso no começo, serem entendidos como o criador e a criatura. Afinal, foi a fraga que criou a sombra. Vamos ler de novo, então? E vamos ler de novo, pensando em tudo isso e observando os S's e pensando nessa sequência e vendo o sol nascer, a tarde cair. Acho que aí, sim, o poema ganha em outro sentido. Fraga e sombra. A sombra azul da tarde nos confrange. Baixa, severa, a luz crepuscular. Um sino toca. E não saber quem tange é como se este som nascesse do ar. Música breve, noite longa, o alfanje que sono e sonho ceifa devagar, mal se desenha fino ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo, feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Legal, esse é Fraga e Sombra, soneto de Carlos Drummond de Andrade, aqui no Poesia Pra Que. Pra você que já sabe, meu nome é Maurício, eu sou professor e eu acredito em poesia. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau!